E hoje é a vez de Gustavo Mendanha do Patriota. Obrigado por ter vindo, seja bem-vindo aqui. Eu agradeço o convite por poder estar aqui novamente na Record, parabenizo toda a direção, claro, democraticamente, escutando aqui os candidatos. Muito obrigado pelo convite. O senhor foi reeleito prefeito de Aparecida pelo MDB com 95% dos votos da população. Mas depois, quando quis ser candidato a governador, o seu partido preferiu ficar com o governador Ronaldo Caiado, indicando, inclusive, o Daniel Vilela, a vice-governador, na chapa. O senhor considera que foi traído? Não, acho que faz parte da política, do processo democrático, as escolhas. Eu continuo do mesmo lado, do lado que Maguito estaria, que ele estaria, até porque nós sempre combatemos esse modelo que aí está. E eu não tenho dúvida que os MDB estarão caminhando comigo. Nesse momento, estou feliz no partido que eu estou, mas confesso que gostaria de ter sido candidato pelo MDB. Não foi possível, mas... Não ficou a mágoa, não? Não, não, não ficou a mágoa. Eu não concordei com a forma que a direção do partido tomou a decisão, sem ouvir a base, sem conversar, compartilhar com o mandatário, os vereadores, enfim, presidente de partido. Mas faz parte do processo democrático, não me sinto traído, mas peço aqui que os MDBs possam votar em mim para governador do estado de Goiás. Agora, candidato, o MDB, o seu ex-partido, ele perdeu os dois principais líderes num espaço de tempo muito curto, né? O Maguito, o ex-prefeito, o ex-governador, Iris Rezende também. E o senhor sempre foi apontado como uma grande promessa, a renovação do MDB. Só que o senhor insistiu na campanha para o governo, saiu do partido, só que agora, eventualmente, caso o senhor não seja eleito, o senhor não pode disputar a prefeitura novamente, já que o senhor foi reeleito e aparecida. Quais são os seus planos? O senhor tem o plano A, o plano B, o plano C? Como é que está isso? Eu tenho o plano A, B e C, vencer as eleições para governador do estado de Goiás. Agora, é até bom colocar isso, que tem maldosamente colocado, que se eu não vencer as eleições, eu poderia ser candidato a prefeito de Goiânia, que não é verdade. Eu não posso ser candidato em cidade alguma. Então, por isso, o plano é vencer as eleições e poder colocar a Goiás nos trilhos, né? Um estado tão pujante como o nosso, ter hoje um governador que, aliás, assisti aqui a entrevista dele, com mentiras eleitoreiras, se tivéssemos aqui um detector de mentiras, ele ia ficar apitando a todo tempo. Quero até aqui colocar uma situação que ele disse aqui, disse em outros canais, que é a questão do RRF e do ICMS do combustível, dizendo que ele não colocou, não reduziu o ICMS do combustível por conta da RRF. Só que, na verdade, a RRF só foi aprovada no terceiro ano de mandato. Ele não o fez porque não quis. E aí, são uma série de promessas demagógicas, mentiras eleitoreiras que têm sido ditas pelo atual governador nas eleições passadas e nessa, mais uma vez. Infelizmente, quem perde com isso é a população, mas aqui deixar muito claro, né? Ele não reduziu o ICMS porque não quis e o nosso povo sofreu muito por conta dessa ação dele. O fato de o senhor não ser conhecido fora de Aparecida e da região metropolitana de Goiânia parece ser um dos problemas da sua candidatura. Inclusive, a maior parte dos prefeitos está fechada com o governador Ronaldo Caiado. Como é que o senhor... O que está fazendo para romper com isso? Ô, Carlos, a maquiagem está ajudando aqui a esconder um pouco, né? O rosto queimado. Eu tenho andado muito, não só eu. O nosso vice, Errol Cruvinel, o nosso senador, João Campos, a minha esposa, a Maiara, né? Nossa militância, candidatos a deputados federais, estaduais, os ex-prefeitos aí. Enquanto o governador tem aí pouco mais de 200 prefeitos, eu tenho mais de 500 ex-prefeitos na nossa candidatura, apoiando a nossa candidatura. Então, nesse momento, é visitar os municípios, feito carreatas, né? Aliás, esse final de semana tivemos carreatas super empolgadas, a militância muito motivada, e é isso que vai fazer com que nós possamos ir para o segundo turno. E aí, claro, aí no segundo momento, nós teremos um tempo igual que tem o atual governador. Eu espero que ainda no primeiro turno o governador compareça a um debate, porque é importante ele defender o seu governo e apresentar aquilo que ele espera para um próximo mandato. E todos nós, candidatos, também poder fazer o contraditório, né? Até para dizer o quanto o governo do Estado atrapalhou a vida do cidadão, principalmente na pandemia, onde ele trancou o comércio, fechou a igreja, fechou feiras, não permitindo, até colocando a polícia para fechar o comércio aqui em Goiânia, enfim, em todo o Estado de Goiânia, o povo sofreu muito. Essa falta de sensibilidade, esse coração duro que tem um governador, eu diria até o coração de pedra, aqui parafraseando outro candidato a governador do Estado de Goiânia, que faz com que o Estado, que era altamente competitivo, o Estado que era o segundo mais competitivo do Centro-Oeste brasileiro, hoje é o último. O nosso Estado tem perdido competitividade, o nosso Estado tem perdido protagonismo, e, claro, nós precisamos de fazer essa máquina voltar a gerar, com investimento em infraestrutura, resolvendo o problema da energia elétrica, regionalizando, de fato, a saúde. Essa é outra mentira que ele conta em cada entrevista, dizendo que regionalizou a saúde, o que não é verdade. Nós temos apenas três cidades que correspondem a 95% da alta complexidade do Estado. Se regionalizou, por que apenas a parecida Goiânia-Napos tem respondido por esse serviço? Candidato, vamos para a próxima pergunta. No fim das contas, a saída de Marconi na disputa pelo governo do Estado ajudou ou atrapalhou a sua candidatura? Veja, no primeiro momento, o que acontece? Tanto eu quanto os outros candidatos são pouco conhecidos. E, claro, que isso, o governador atual leva uma pequena vantagem nesse primeiro momento, até porque, embora na estimulada ele tenha uma vantagem, quando você vem para a espontânea, você tem praticamente 50% dos eleitores que não definiu ainda seu voto. E é exatamente agora que as pessoas vão estar definindo o seu voto. Para o presidente, eu acho que fica muito claro que a cada dia que passa as pessoas estão mais decididas em quem votar, mas para governador, senador, deputados federais e deputados estaduais, é a partir de agora que as pessoas estarão aí tomando essa decisão que é importante para os próximos quatro anos. Nós não podemos deixar o nosso Estado continuar como está. Então, por isso, é importante, você é empresário, você que foi lesado, você é pastor, padre, você é servidor público que nesses quatro anos foi prejudicado, é importante que você possa conversar com as pessoas, dialogar, mostrar que nós temos aí boas opções. eu me coloco como opção que é uma renovação, fui prefeito de Aparecida Releito com 98% dos votos válidos e da mesma forma que eu geria Aparecida de Goiânia, eu quero gerir o Estado de Goiânia, fazendo justiça. A Bíblia diz que quando justo governa, o povo se alegra e é com esse coração que tenho que eu quero ser um governador que vai cuidar das pessoas do nosso Estado. O senhor tem dito, é uma das bandeiras da sua campanha que quer transformar Goiás num Estado inteligente. Me explique o que é que é um Estado inteligente. Carlos, obrigado por essa pergunta, acho que ela é muito oportuna. Eu, na minha primeira candidatura a prefeito, a um cargo majoritário, a gente dizia que ia tornar a cidade uma cidade inteligente, smart city, que na verdade é da qualidade de vida para o cidadão. A tecnologia faz parte disso, claro, nós estamos aqui hoje no estúdio, olha que eu estou dando, venho concedendo entrevistas à Record há muito tempo, eu acho que é um dos estúdios mais modernos que nós temos no Estado de Goiás. e a gente tem que utilizar as tecnologias para favorecer, facilitar a vida do cidadão. Mas o Estado inteligente é muito mais amplo só que a tecnologia. É um Estado onde as pessoas têm a qualidade de vida, é um Estado onde as pessoas têm acesso à saúde, à educação, é um Estado, claro, que utiliza também a tecnologia para melhorar a vida do cidadão. Por exemplo, em Aparecida, nós utilizamos o sistema de vídeo monitoramento com inteligência artificial, com um bom trabalho da polícia militar, polícia civil, guarda civil municipal, nós conseguimos reduzir o índice de criminalidade. E é exatamente o que nós queremos fazer em Goiás. Primeiro, dotar o Estado com infraestrutura tecnológica, que é o fibramento óptico, depois a gente começar a trabalhar uma série de compilações que vai facilitar a vida do cidadão, desde a internet gratuita para as pessoas de baixa renda, o vídeo monitoramento com inteligência artificial para combater, para reduzir a criminalidade, a utilização de drones, inclusive, criando um batalhão para que a gente possa utilizar o drone, principalmente nas fronteiras, enfim, em regiões onde nós temos a violência, o tráfico de drogas, a gente utilizar a tecnologia a favor do cidadão, na saúde, com o prontuário eletrônico, a transparência, o controle do gasto público, a tecnologia, ela favorece muito. E é exatamente aquilo que eu vi em Israel, aquilo que eu vi nos Estados Unidos, e eu tive a oportunidade de conhecer muita coisa fora do nosso país para implementar na cidade de Aparecida de Goiânia. Cidade de Aparecida hoje é uma cidade de modelo, cidade que tem internet gratuita em pontos específicos para a população de baixa renda, que utiliza, e principalmente na pandemia, nós conseguimos fazer um trabalho extraordinário utilizando a tecnologia, reduzindo a criminalidade, reduzindo o tempo das pessoas nas filas, e é isso que nós queremos para o Estado de Goiás. Candidato, o senhor tem falado muito na sua campanha, inclusive acabou de falar, o funcionário público, o funcionalismo público, tem falado também de redução de imposto, respeito, a contenção de gastos, enfim, agora como conciliar... Reduzir impostos e pagar melhor o funcionário. E oferecer benefícios aí para o funcionalismo. Olha, é só olhar. E aí, eu acho que o presidente Bolsonaro tomou algumas medidas de redução de impostos e que favoreceu, é um cremendo, a inflação caindo, o desemprego caindo, quer dizer, a oferta de trabalho aumentando no nosso país. É o que nós queremos fazer. Reduzindo a carga tributária, eu tenho certeza que os empresários vão investir mais e o nosso Estado, consequentemente, vai gerar não só oportunidade de trabalho, que eu tenho dito que o melhor programa social que existe é o emprego e renda. Aquilo que nós fizemos em Aparecida, você que conhece muito bem, Carlos, mas um pouco mais experiente, conhece a realidade há muito tempo no jornalismo, Aparecida era uma cidade dormitória, violenta, uma cidade esquematizada, as pessoas tinham vergonha de dizer que lá viviam, olha que eu nasci em Aparecida e acompanhei todo esse desenvolvimento. Nos últimos anos, e é bem verdade que isso inicia com o Maguito e eu soube aproveitar bem a oportunidade que o povo e que Deus me deu de ser prefeito de Aparecida, nós levamos Aparecida para um outro patamar, quando eu assumi o governo eram 35 mil e poucas empresas na cidade, isso falando de MEI, pequena, média, grandes indústrias, quando eu deixei o mandato no dia 31 de março, já eram quase 70 mil empresas, geramos oportunidade de trabalho, geramos desenvolvimento social, econômico, reduzimos a criminalidade. Eu tenho certeza que essa agenda ela vai cooperar para que nós possamos levar o desenvolvimento econômico para todo o Estado, inclusive algumas regiões abandonadas, esquecidas pelo atual governo. Me refiro ao Norte, me refiro ao Nordeste, me refiro a uma parte importante do Estado que me parece que o governador atual acha até que faz parte do Distrito Federal, que é a região metropolitana ali do Distrito Federal, cidades importantes, cidades que tem muitas pessoas, mas que não tem tido aí a ação por parte deste governo. nós vamos cooperar para que esses arranjos produtivos locais, arranjos industriais possam acontecer e o incentivo à empresa se instalar no nosso Estado, ele é importante. Nós vamos fazer isso, claro, a qualificação profissional, investimento e infraestrutura, mas nós vamos sim possibilitar que o Estado possa dar o salvo. Candidato, no seu plano na área de segurança pública, no plano de governo, fala de volta de mecanismos de transparência e de segurança pública. Que mecanismos? O governo atual esconde coisas. O senhor é a favor daquela história da câmera, no uniforme, na viatura dos policiais militares? Não, a princípio não é prioridade. Claro que nós temos que discutir com as forças de segurança, com as pessoas que pensam em segurança, mas a princípio é a instalação de câmeras em todas as cidades goianas. E as pessoas vão dizer mas é possível? Poxa, se nós conseguimos instalar quase 4 mil câmeras em Aparecida, falar de 24 mil câmeras, em todo o Estado é super possível. E essas câmeras, claro, com inteligência artificial, com tecnologias que possam, de alguma forma, beneficiar aquelas pessoas que trabalham com segurança pública. Estou me referindo ao policial civil, ao policial militar, ao policial penitenciário, aos guardas civis que, embora não estejam sob a responsabilidade do Estado, também são um agente importante para essa redução de criminalidade. Então, é importante sim dotar o Estado de tecnologia e nós faremos isso. conseguimos fazer em Aparecida de Goiânia e olha o que nós fizemos com orçamento próprio. Foi eu, enquanto prefeito, que tomei uma decisão e vou até dizer, na minha primeira reunião de prefeito, eu com 34 anos, muito jovem, quando eu me reuni com os secretários, acho que 18, 19 secretários, eu disse, olha, nós vamos investir para tornar a cidade de Aparecida uma cidade inteligente. quando eu disse do valor que nós iríamos investir, o secretário de Infraestrutura, o secretário de outras pastas importantes, não ficou assim, na hora que acabou a reunião, alguns vieram até mim e me disseram, Gustavo, isso não vai ajudar na sua próxima eleição. Eu disse uma frase que eu me lembro até hoje, eu não estou pensando na próxima eleição, mas nas próximas gerações. E investir em tecnologia é preparar o Estado de Goiás para o futuro, assim como várias nações importantes têm feito e nós faremos isso no Estado de Goiás. Candidato, o próximo governador vai ter que lidar com o abacaxi, que na verdade já tem persistindo alguns mandatos anteriores, que é em relação à concessionária de energia daqui de Goiás. Como o senhor pretende lidar com a Enel? Bom, eu acho que nós temos duas fases. Primeiro, reconhecer o péssimo serviço que a Enel presta no Estado de Goiás. Nós estamos apresentando uma solução, até porque nós temos toda uma discussão da permanência ou não, isso pode levar aí anos. Agora, o que nós precisamos fazer é algo que vá resolver o problema de energia e nós apresentamos uma solução. Nós temos hoje quase 8 bilhões de reais em caixa, fruto desse arrolamento das dívidas de Goiás. O governador aprovou a RRF em 2021, deixou de pagar uma dívida e, claro, hoje você tem recurso em caixa, cerca ou mais de 8 bilhões de reais. O que nós vamos colocar é disponibilizar 2 bilhões de reais para que o empresário, o produtor rural que tenha necessidade de fazer investimento, que nós sabemos o que nós temos que fazer para resolver o problema. São 800 quilômetros de linhas de transmissão, nós precisamos de construção de 12 subestações e a modernização de 20 já existentes. Com isso, nós resolvemos de vez o problema de energia em Goiás. Eu já apresentei a solução, o que seria? É colocar um fundo que o empresário que não tenha condição de fazer investimento possa utilizar esse fundo com juros que será subsidiado pelo Estado, faça o investimento, coloque esse ativo à disposição da empresa e a empresa vai abater na conta de energia desse produtor rural, desse industrial e, claro, nesse abatimento o empresário consegue pagar esse empréstimo que ele tem com o Estado de Goiás. Mas o senhor romperia o contrato com ele? Veja, essa é uma discussão que nós podemos fazer, mas não dá para dizer que, como disse o governador, que até o final do ano tem condição de fazer isso. Eu concordo que nós temos uma operadora que não presta um serviço que tem deixado a desejar, mas nós precisamos de pensar que isso não vai acontecer do dia para a noite. Então, o que eu estou fazendo aqui hoje é apresentando uma solução para resolver um problema e, claro, utilizar de todos os mecanismos, seja para penalizar essa empresa que não está cumprindo ou até buscar aí junto ao governo federal que nós possamos ter um outro concessionário. 30 segundos para as considerações finais. Olha, eu quero agradecer aqui a oportunidade que a TV Record dá a todos os candidatos e aqui com muita humildade. Nós governamos e a parista com coração. Eu me coloco aqui à disposição de você, Goiânia. Peço aqui a oportunidade de liderar, de governar o Estado de Goiás com inteligência, com eficiência, buscando levar Goiás para um momento onde nós possamos ser felizes. O outro candidato dispensou o voto, mas com muita humildade eu preciso do seu voto. Vote para senador João Campos, número 100, para governador Gustavo Mendanha, número 51. Que Deus abençoe a todos nós. Candidato, muito obrigado pela entrevista. que Deus abençoe a todos nós.